Nós agora vamos fazer uma variação de um exercício para trabalhar o antebraço. Ele se considera uma isometria, tá? E você faz a execução, então você trabalha o brateal como o antebraço durante a execução. Eu vou transformar aqui, o da mão que você pode fazer. Isso é importante e mas o que você pode fazer. Mas o que você pode fazer? Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda. Pegar de uma casa. . .